Dia da Music Esse é o dia 16, ciclo music E das bola, crita, cudo, rixão, bolinho, cudo, rato Não está a delusão Cuduravira, cea sem, cuduravira, cea sem Cuduravira, cea sem, cuduravira, cea sem Cuduravira, cea sem, cuduravira, cea sem Sem Oscar Cea sem, cuduravira, cea sem Vem com duro a vida, cê é fei Velocidade máxima 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 Muito mais sombriosa A Jujula em Moçambique A conta que cresce no bique O da Igola tá pipocado O da Igola tá pipocado Gravando o outro a comandar É quem é que vai duvidar Vem Angola pra Portugal Aqui é só mexer o pedal Dá as bolas mesmo Tá pipocado Quero ouvir de novo Dá as bolas mesmo Tá pipocado Outro paranoico Mais um paranoico Outro paranoico Mais um paranoico Outro paranoico Mais um paranoico Fogão abandonado Fogão abandonado Boticia arrebentada Fogão abandonado Fogão abandonado Putija arrebentada, putija arrebentada DJ Sixie, bora pro condomínio Kuduro a vira c a c 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 Sem os carros C a c Kuduro a vira c a c Kuduro a vira c a c Viu Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Mundo mas sombriosa DJ Sixie Seu Velocidade na Burgária Não é? Pregunta não é? Não é? Velocidade furiosa Kuduro a vira c a c 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 Vem buscar as mãos pra fazer um Kuduravira C.A.C.E Velocidade máxima 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 Mundo mas sombriosa Descolore ao desbola Essa música loma entrou De bicamir uma paulina Brusca paulinha Ai que a sua ex enrola Escapasse a ombriusca Irmão anguada Abre a ciosca O da bruta Molo rosta Buchecha de ponto conserto Diga em música C.A.C.E Viverança Salomeu Ação do mal Bosse marinho Ai seu dinheirosa Vem levar Falei que se seu Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Obrigado.